A música da ferradura, essa música antiga do que dizem, que conta o milagre, aquele milagre que aconteceu na Aparecida do Norte, no fazenheiro rico, queria entrar cavalo dentro da igreja, ele desafiou todo mundo e todos e o cavalo chegou na porta da igreja e ficou a marca da ferradura na pedra e o cavalo não entrou, presta atenção na história, é do tempo de vocês que estão de cabelo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, miguelzinho! Pode bater palma e pode fazer barulho, viu, que aqui ele não para de fazer história, vamos lá, regina! Música Vou contar o que aconteceu, com o rico fazendeiro, um homem sem religião, com seu Deus real dinheiro, foi assim que ele disse, no meio dos companheiros, na Aparecida do Norte, que é a terra dos bombeiros, Na igreja em Quartavá, percebeu o rão e cheio, quem quiser fazer uma aposta, tenho muitos mil cruzeiros A igreja em Quartavá, percebeu o rão e cheio, quem quiser fazer uma aposta, tenho muitos mil cruzeiros, ele deu esse conselho, na Aparecida do Norte, nós vivemos em Peixeiro, Tão coitado, com o velhinho, quem quiser surrou de reio, quero mostrar pra vocês, que de nada não receio, sai do ar que muda eu puro, só do ar que eu abri, Música Ele saiu de viagem, na Aparecida chegou, era de banho cedinho, quando a missa começou, chegando no pé da escada, seu porrão a refugou, Sua história sangradeira, sem piedade funcionou, o porrão foi rodeado, mas na igreja não entrou, seu porrão não respeitava, seu porrão a respeitou, Música Segura que sumiu mais um ponto Música Mais um Música Essa cena verdadeira, muita gente presenciou O amor rodeio foi bom, o seu dono ele matou Com dinheiro contra tudo, mas a morte não comprou Arramado fazendeiro, com certeza não saibou Bem na porta da igreja, onde a burra refugou A manchada pegadora, lá na escada ficou